Grande Vazar Santos tem tudo, viu? Pra você, pra sua família, pra sua casa, tem cama, mesa, banho, uma linha completa de produtos com preços excelentes. E na parte de confecção, a gente tem tanto pras crianças, como pras mulheres, pros homens. Eu vou começar mostrando a parte feminina que tá um show, viu gente? Tem marcas incríveis, peças lindas, olha que linda. Short saia, tá linda, tem K2B no jeans, que veste super bem. Olha essa blusinha, é maior sucesso, é house, é linda. Tem pra você também, ó, shortinho que nunca sai de moda, bolsas maravilhosas. Olha só, gente, tá chegando aí o inverno, nós já estamos no outono, então vestidinho, mas em manga longa, a partir de R$ 59,90. Olha que lindo, muito legal. Social, alfaiataria, essas calças são da Globe, todo mundo procura, veste muito bem, é um tecido muito gostoso, então vem e aproveita. Aqui, ó, a gente tem camisa da esotérica, lindíssima, vestido da esotérica também, olha gente, um vestido que veste super bem pra qualquer ocasião. Agora vamos ver pros homens o que que tem, vamos lá. Aqui na parte masculina, a gente tem desde as cuecas até tudo social também, vou mostrar pra você. Tem a linha lupo tradicional e tem a linha cavaleira também, são bem legais as cores, as estampas, tem tudo pra você. Vou te mostrar agora camisetas Gola Polo da Regstil, são lindas, as cores são maravilhosas, estampas bem legais. Pra você que gosta aí de se vestir super bem, tem um super bom gosto, aproveita. Camisetas, gente, tem assim, ó, de todas as cores que você imaginar, tem várias marcas pra você, olha que show de bola, ó, estampas bem legais, essa aqui é as costas dela, tá? Tem decote careca, decote V, olha que bacana, sapatênis, ferracine, a linha ferracine aqui você encontra sapatênis, sapato social, tem de tudo, vem que eu vou te mostrar. Olha só que legal jeans, várias lavagens, tem várias linhas do jeans também, DLZ, Doctus, tem base, tem aquela linha mais sequinha que é a skinny, pra você que não gosta daquela calça tão agarradinha, você encontra também, e as camisas são maravilhosas, olha só, gente, tem base, tem regstil, tem rafi também, são camisas maravilhosas pra qualquer ocasião, e claro que você tem sapatos sociais e os acessórios como cintos, carteiras, tudo isso você encontra aqui no Grande Bazar Santos, que é a loja mais completa de Piracicaba. A gente tá na Rui Barbosa, 489 na Vila Resende, eu tô esperando você, venha aproveitar e economizar. A gente tá na Rui Barbosa, 489 na Vila Resende, eu tô esperando você, venha aproveitar e